Boa noite, a Secretaria de Turismo de Rio das Ostras iniciou o trabalho de instalação da nova sinalização da cidade que vai ajudar a identificar pontos turísticos. Essa demanda é antiga, a expectativa é de que o trabalho esteja pronto até dezembro e assim as placas vão ajudar na sinalização já no próximo verão. A verba para a nova sinalização foi disponibilizada pelo governo federal e chegou a Rio das Ostras por meio de emenda parlamentar. Rio das Ostras tem uma vocação turística, é a nossa principal economia. E a informação para as pessoas chegarem até os nossos instrumentos turísticos, as nossas praias, até os munícipes mesmo, nem sabem que a gente tem uma praia tão perto lá de Macaé, que é a Praia das Pedrinhas. Muitos acham que Mado Norte pertence a outra cidade também. Então, por isso, é totalmente importante a gente estar colocando essas placas agora, vão ser 67 placas ao total, já colocamos 35 e já é uma demanda antiga, é uma solicitação muito antiga, tanto do comércio, que todos, direta ou indiretamente, tem a ver com turismo, como da própria população. A Secretaria também iniciou o planejamento para cumprir outras metas apontadas pelo Conselho Municipal de Turismo. Uma ótima noite para você. Até amanhã.